Música Respeitável público Preparem-se para entrar no mundo de fantasia da casa de chocolate Mas cuidado para não se lambuzarem demais Música Música Bem na nossa casa tem magia de chocolate e fantasia Como no sonho feito de bombom Tem a Maria Casquinha rebolando Zé Pinolito te esperando Tem gostosuras de montão E é de chocolate com o gosto do amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer E é de chocolate com o gosto do amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer Corre vem depressa Vem com a gente Vem cantar Corre vem depressa Vem com a gente Vem cantar Olha o bolachinha rolando no chão Se é de chocolate é muito bom Música Piquei que só quer sorvete O choque choque quer festa o tempo inteiro Brigadeiro Tobias é o bagunceiro A nossa casa é um show E é de chocolate com o gosto do amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer E é de chocolate com o gosto do amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer Assim é nosso mundo de alegria Venha cantar essa canção Na nossa casa tem magia De chocolate e fantasia Como no sonho feito de bombom E é de chocolate com o gosto do amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer E é de chocolate com o gosto do amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer Lê, 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 ô Lê, 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 ah Corre, vem depressa Vem com a gente, vem cantar Lê, 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 ô Lê, 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 ah Corre, vem depressa Vem com a gente, vem cantar